Os deputados Glaicon Franco, Cristiano Silveira, Charles Santos e agora, remotamente, também a presença do deputado Zé Reis. Presidente, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio da deputada Ana Paula Siqueira encaminhando documentação necessária à tramitação do projeto de lei nº 161 de 2019, anexe-se ao referido projeto. A presidência acusa o recebimento dos projetos de leis nº 3.399 de 2021, 3.725 e 3.732 de 2022, no primeiro turno, dos quais avocou a relatoria. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Cristiano Silveira, requerendo nos termos regimentais, retirada de pauta do projeto de lei nº 3.399 de 2021. Requerimento que coloco em votação. Os deputados que forem favoráveis por permaneceram como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Charles Santos, requerendo, na forma do regimento, que seja apreciado, em primeiro lugar, a proposição nº 1.312 de 2019. Em votação, requerimento. Os deputados que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se. Aprovado o requerimento. Requerimento também de autoria do deputado Charles Santos, requerendo que seja apreciado, em último lugar, na ordem do dia, o projeto de lei nº 3.677 de 2022. Os deputados que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o requerimento. Projeto de lei nº 1.312 de 2019, em primeiro turno, institui a campanha permanente de combate ao racismo nas escolas e eventos esportivos culturais do Estado e cria o selo Minas pela Igualdade das Outras Providências. A autoria do deputado Mauro Tramonte, o relator é o deputado Gleicon Franco, a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer. Bom dia, senhor presidente e demais deputados. Aparecer no primeiro turno, o projeto de lei nº 13.12 de 2019, de autoria do deputado Mauro Tramonte. O projeto de lei nº 1.312 de 2019 institui a campanha permanente de combate ao racismo nas escolas e eventos esportivos e culturais do Estado. Cria o selo Minas pela Igualdade e dá outras providências. O projeto em lei, em análise, pretende, em síntese, instituir a campanha permanente de combate ao racismo nas escolas, eventos esportivos e culturais do Estado, bem como criar o selo Minas pela Igualdade. De plano, assinala-se que a proposição encarta-se na competência legislativa otorgada ao Estado, membro pela Constituição Federal de 1988. Com efeito, segundo o disposto no artigo 24, inciso 4º da Carta da República, cabe ao Estado federado legislar concorrentemente com a União sobre Educação, Cultura e Esporto. Entretanto, a elaboração e a execução de campanha, plano ou programa administrativo são atividades inscritas no rol de atribuições do Poder Executivo, detentor de competência constitucional para realizar tais ações de governo. Já a criação de condecoração pertence ao campo de competência legislativa do Estado, e a deflagração do seu processo legislativo pode ser de iniciativa de membro desta Casa, uma vez que não está entre os assuntos previstos no artigo 66 da Constituição do Estado, como de competência reservada à mesa da Assembleia, aos chefes dos poderes executivos ou judiciários, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas. No conteúdo também não se constata ofensa aos princípios constitucionais e ao conjunto dos direitos e garantias dispostos na Constituição brasileira. Ao contrário, a proposta em análise contribui para o reconhecimento de esforços que vêm sendo realizados pelas empresas e escolas para combater o racismo e outras práticas discriminatórias. Dessa forma, com o objetivo de eliminar os vícios existentes na proposição relativos à instituição da campanha permanente, apresentamos o substitutivo número 1, mantendo a proposta relativa à instituição do selo Minas pela Igualdade. Portanto, seu presidente, concluímos em faço exposto pela judicidade, constitucionalidade e legado do projeto de lei 13.12.2019, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Institui o selo Minas pela Igualdade. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica instituído o selo Minas pela Igualdade a ser conferido às empresas e escolas públicas ou privadas localizadas no Estado que mantiverem campanhas permanentes de combate ao racismo e outras práticas discriminatórias em seus estabelecimentos ou eventos esportivos e culturais. Artigo 2º. Os critérios e parâmetros para concessão do selo Minas pela Igualdade, a sua periodicidade e os casos de sua revogação serão estabelecidos em regulamento. Artigo 3º. A empresa ou escola detentora do selo Minas pela Igualdade poderá utilizá-lo em suas peças publicitárias. E artigo 4º. E por último, essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Esse é o parecer, senhor presidente. Antes de colocar em discussão, a presidência quer registrar aqui as participações também, presencialmente, do deputado Guilherme da Cunha e, remotamente, o autor, coincidentemente, do projeto em discussão, o deputado Mauro Tramonte. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 3.116, de 2021, em primeiro turno, que altera a Lei 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal de proteção à biodiversidade no Estado. Os autores são os deputados Leninha, Ana Paula Siqueira, André Quintão e Andréa de Jesus. Em reunião anterior, foi concedida vistas do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1. O relator do projeto em tela é o deputado Cristiano Silveira e continua em discussão o projeto. Não há inscrições. Encerra essa discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 1083, de 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Coronel Sandro. O relator é o deputado Guilherme da Cunha. Em reunião anterior, foi concedida vistas do parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. Continua em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o parecer. Projeto de Lei 3.243, de 2021, em primeiro turno. De autoria também do deputado Coronel Sandro. Relator é o deputado Charles Santos. Em reunião anterior, foi concedida vista do parecer pela juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade na forma do substitutivo número 1. Continua em discussão. Senhor presidente, para discutir. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu entendo que o projeto tem algumas questões de mérito, que eu preferiria até opinar nas comissões subsequentes. Notadamente quanto à extensão de suas determinações, a colocação de brincos, que sabemos, é algo bastante difundido na cultura brasileira, a colocação de brincos, ainda com, especialmente, as meninas bebês. Mas o ponto que trago aqui, a consideração de ordem constitucional, e que até peço ajuda à assessoria da comissão, para que formule emenda, me ajudando a prosseguirmos um debate, é em relação ao artigo 2º. O artigo 2º submete todos os estabelecimentos que fazem a colocação de brincos, argolas, alfinetes, tatuagens ou pírcings às regras do Código de Saúde de Minas Gerais, que basicamente atraem uma fiscalização pela vigilância sanitária estadual. Entendo que os estabelecimentos que já causam, pela sua atividade, um risco à saúde, como pode ser o caso da aplicação de tatuagens ou mesmo... Só um instante. Como pode ser o caso da colocação de tatuagens ou mesmo outras intervenções de maior monta que podem trazer uma grava-saúde, tudo bem aplicarmos aqui a fiscalização pela vigilância sanitária. Mas atrair essa burocracia, que é custosa, muitas vezes demorada, especialmente porque o órgão cronicamente não dispõe de quadros e técnicos suficientes para fazerem a fiscalização em todos os ambientes hoje já submetidos a ele, estender isso para a colocação de brincos, por exemplo, uma coisa tão simples e que a gente vê tantas vezes ser feita quase que em ambiente doméstico. Na verdade, eu já vi algumas vezes ser feita em ambiente doméstico. A gente vai inviabilizar várias atividades, a gente vai prejudicar não apenas esse setor específico, mas prejudicar também outros setores econômicos que hoje precisam da atividade da vigilância sanitária estadual para funcionar e que vão ter que competir com esse novo setor na disponibilidade de técnicos, na disponibilidade de fiscais. Dessa maneira, seu presidente, a sugestão que faço é para que a gente retire a determinação contida no artigo 2º da fiscalização, digamos, pela vigilância sanitária, o que não vai implicar num libera geral, numa anarquia ou coisa parecida. Os estabelecimentos que hoje já estão submetidos continuarão submetidos. Aqui não revoga a fiscalização sanitária nos estabelecimentos já submetidos a ela, se retirarmos o artigo 2º. Mas a gente vai impedir que se estenda a fiscalização sanitária para atividades que hoje não estão submetidas a ela e que passariam a estar num projeto cuja concepção original sequer tinha esse viés, esse enfoque da questão sanitária, mas um viés, um enfoque da questão da autorização parental para que tais intervenções fossem feitas em crianças. Então, a sugestão, e aí o aspecto constitucional disso, é da liberdade de exercício profissional e também da própria atenção com a saúde. Porque, à medida em que retirarmos fiscais de atividades essenciais de saúde para que passem a fiscalizar a colocação de brincos, poderemos prejudicar a saúde em todo o Estado de Minas Gerais. Então, nos termos do artigo 170 da Constituição da República e também do 195, a sugestão é pela retirada, é pela supressão do artigo 2º do presente projeto de lei. Continua em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o deputado Charles Santos. Senhor presidente, apenas para fazer aqui uma defesa, eu entendo, como relator, que nós não deveríamos afrouxar, porque estamos tratando de um assunto de saúde pública. Saúde pública. Nós temos diversas informações que vêm crescendo significativamente o número de crianças, adolescentes e adultos prejudicados pelo procedimento mal feito. Então, compreendo que é um assunto para se tratar na comissão de mérito, contudo, analiso aqui que o parecer está bem fundamentado. O substitutivo vem trazendo referências técnicas da Anvisa, que são referências que regulam o ECA, que estabelece esta regra. Portanto, eu gostaria de encaminhar aqui aos colegas pela aprovação do substitutivo. E, como bem disse o deputado Guilherme da Cunha, a quem parabenizo pelo seu contraponto, que o tema seja discutido na comissão de mérito. Continua em discussão. Vou colocar em votação. Se essa presidência entende, a emenda supressiva do artigo 2º apresentada verbalmente pelo deputado Guilherme da Cunha recebeu parecer contrário do relator. Então, vamos votar primeiro o parecer salvo emenda. Os deputados que forem favoráveis à aprovação do parecer salvo a emenda apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha permaneçam como se encontram os contrários manifestos ao microfone. Está aprovado o parecer. Em votação, a emenda supressiva do artigo 2º apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha, que recebeu parecer contrário do relator. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se. Eu voto contra, senhor presidente. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator também, senhor presidente. Com o relator. Assim está rejeitada a emenda apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha. Projeto de lei 3.449 de 2022, em primeiro turno, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. O relator é o deputado Cristiano Silveira. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Continua em discussão. Senhor presidente. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu apresentei uma série de emendas, na verdade, uma disposição para tentar restringir o alcance da norma, do projeto original, apenas para os prédios pertencentes à administração pública do Estado de Minas Gerais. Pela redação original, a gente estaria legislando sobre prédios da administração, também municipal, também de outros entes da federação, e também sobre o particular, o que entraria em normas de direito urbanístico, que são próprias dos municípios. Mas o substitutivo apresentado sanou todas essas questões, restringindo o alcance da norma àquilo que é da competência dessa Assembleia, razão pela qual, senhor presidente, entendendo que as emendas que apresentei já se encontram contempladas pelo substitutivo apresentado, eu estou retirando as emendas por mim apresentadas e opino favoravelmente à aprovação do parecer. Continua em discussão. Não há outras inscrições? Presidente, para a questão do procedimento aqui do regimento, eu fiz a retirada, então, do relatório anterior e estou reapresentando o novo relatório que incorpora a emenda sugerida pelo deputado Charles, na forma do substitutivo número um. Aí eu consulto os colegas, se é necessário a leitura do substitutivo, que ele está nos termos que foi apresentado pelo deputado Guilherme. Já conhecemos, já conhecemos. Obrigado. Eu ouvi a sugerida. Parece que não é necessária a leitura. Ótimo. Encerra essa discussão em votação. Os deputados favoráveis ao novo relatório apresentado pelo relator, com o substitutivo que contemplou as emendas do deputado Guilherme da Cunha, permaneçam como se encontram, os contrários manifestam o microfone. Está aprovado o parecer. Com a aprovação do parecer do relator, fica prejudicada a proposta de emenda número um. Projeto de lei 161, de 2019, em turno único, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. O relator é o deputado Guilherme da Cunha, quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Aparecer para turno único do projeto de lei número 161, de 2019, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. O projeto tem como finalidade instituir o dia estadual do quadrilheiro junino a ser comemorado anualmente no dia 1º de junho. O postulado constitucional, que orienta a distribuição de competências entre as entidades que compõem o Estado federativo, é a predominância do interesse. Nessa perspectiva, a União compete legislar sobre as questões de predominante interesse nacional, previsto no artigo 22 da Constituição da República, aos Estados, sobre as de predominante interesse regional e, por fim, aos municípios, sobre os assuntos de interesse local, conforme preceitou o artigo 30, inciso 1. Ademais, até o parágrafo 1º do artigo 25, são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. Tendo em vista estes dispositivos, a instituição de data comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de quaisquer dos Estados componentes do sistema federativo. Com relação à reserva de iniciativa, o artigo 66 da Constituição do Estado não inclui a matéria dentre as enumeradas como privativas à mesa da Assembleia e dos chefes do Executivo, do Legislativo e do Tribunal de Contas. Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo. No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 22.858, de 8 de janeiro de 2018, que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual. A norma estabelece que a instituição de data no âmbito do Estado obedecerá o requisito de alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos. O reconhecimento do preenchimento de tal requisito será obtido por meio da realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. O projeto em epígrafo cumpriu todas as formalidades legais... Não, perdão. A consulta pública a teor do artigo 79, inciso 18, do regimento interno dessa Assembleia, será realizada pela mesa, de ofício a requerimento de comissão para subsidiar a elaboração de anteprojeto ou a apreciação de proposição, bem como para colher propostas e sugestões sobre assuntos de relevante interesse. E, com relação à audiência pública, o regimento dispõe-se ao artigo 291 que as comissões poderão realizar audiência com cidadãos, órgãos e entidades públicas ou civis, para instituir matéria legislativa em trâmite, para acompanhar a execução de políticas públicas e do planejamento do Estado, bem como para tratar de assuntos de interesse público relevante atinente à sua área de atuação, assegurada a participação do público no debate. É inegável que a participação democrática no espaço político tenha assumido uma dupla feição no Brasil, sobretudo após a promulgação da Constituição de 88. De um lado, observa-se uma presença cada vez maior da sociedade civil no processo de definição e formulação de políticas públicas. A reivindicação em prol de determinadas pautas nasce de maneira espontânea, sem controle previamente definido, e acaba forçando pela conscientização acerca da importância de determinado assunto a abertura de canais comunicativos aptos à veiculação do tema no interior dos núcleos políticos formais. São exemplos de tal conjuntura os espaços cada vez mais plurais de deliberação sobre políticas urbanas de saúde e assistência social. Paralelamente às instâncias decisórias formais, têm se analisado instrumentos participativos variados, todos eles pensados como ferramentas de ação do processo deliberativo. A implementação de projetos capazes de instituir e robustez ser eclusas comunicativas, não somente uma perspectiva circunstancial, mas como política de Estado, contribui para a tomada de melhor decisão, diminuindo tanto os custos quanto os riscos inerentes à execução de qualquer política pública. Nesse contexto, é fundamental que a instituição representativa assimilha a necessidade de promover a oxigenação de tal momento decisório. Tal necessidade está amparada em um prisma renovado de compreensão da participação e da representação políticas. As consultas e audiências públicas consistem em mecanismos concebidos para a concretização desse quadro. A garantia de maior participação fortalece o vínculo representativo, assegura a legitimidade das escolhas e minimiza as dificuldades concernentes à execução da medida. É nessa nova perspectiva que refreio da Lei nº 22.858.2018 e estipula, conforme já anotado, a indispensabilidade da realização de consulta à audiência previamente à apresentação de proposição que visa instituir data comemorativa. Diferentemente do que pode parecer a princípio, a exigência não é meramente formal, pois a abertura de um canal oficial de debate público em torno da conveniência de criação de determinada data possibilita lançar luzes sobre a importância do problema ser deselado e a necessidade da reflexão que se deseja estimular. A oitiva da sociedade civil permite, portanto, que se atenda à exigência de razoabilidade da homenagem pretendida. Como o projeto de exame não atende a esses requisitos, contraria a norma aprovada por a Assembleia e, nestes termos, possui vício de legalidade que impede sua tramitação. É o que estou lendo aqui. Sr. Presidente, tivemos um erro aqui. Eu vou pedir para retirar esse parecer, a gente vê o que faz com ele depois. Cidade de contas? Aparentemente, haveria um parecer pela constitucionalidade e o que eu tenho aqui é pela inconstitucionalidade. O parecer é mortalmente desumido. Pelo amor de Deus. É o pessoal querendo mostrar... Se eu não retirar o rolê aqui pela inconstitucionalidade, a galera pode que ajeitar e apresentar o outro pela constitucionalidade também. Eu não vejo problema nenhum nisso, mas, aparentemente, está errado isso aqui. O presidente, muito obrigado pela compreensão. Vejo aqui que o parecer que está disponível comigo não foi aprovado pelo nosso gabinete. Infelizmente, tivemos um problema. E eu peço sua retirada e peço também prazo para que eu possa apresentar novamente o parecer já aprovado no nosso gabinete. É regimental. Projeto de lei 3003, de 2021, em turno único, de autoria da deputada Ione Pinheiro. O relator do deputado Bruno Engra, na sua ausência, redistribuiu a relatoria ao deputado Charles Santos. E ainda está em condições de apresentar o seu parecer. Sim, senhor presidente, em condições. Projeto de lei 3003, de 2021, de autoria da deputada Ione Pinheiro, que visa instituir a campanha estadual de prevenção e conscientização da síndrome ou transtorno do pânico, a ser realizada anualmente na segunda semana de outubro. A proposição prevê também as atividades que deverão ser realizadas durante a campanha. A matéria tratada no projeto de lei insere-se no domínio de competência legislativa estadual, de acordo com o disposto no artigo 24, inciso 12, da norma constitucional, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde, sendo comum entre as três esferas de governo, a competência material sobre o assunto de saúde. Entretanto, quanto à instituição da data comemorativa, ainda que a iniciativa seja meritória e o tema relevante, há impedimentos de ordem legal para que essa instituição tramite nesta Casa, sem que antes atenda a requisitos específicos estabelecidos em lei. Embora o Estado detenha a competência residual para legislar sobre o tema, conforme dicção do parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição Federal, e não reste configurada a reserva de iniciativa constante no artigo 66 da Constituição Estadual, a proposição e o estudo não preenche os requisitos exigidos pela Lei nº 22.858, de 8 de janeiro de 2018, razão pela qual incorre em vício de legalidade. A mencionada norma estabelece que a instituição de data, no âmbito do Estado, obedecerá ao requisito da alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos. O reconhecimento do preenchimento de tal requisito será obtido por meio de realização de consultas ou audiências públicas, devidamente documentadas, com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados, previamente à apresentação de projetos de lei que vise instituir data comemorativa. Por outro lado, a proposição pretende instituir também uma campanha de governo. Um projeto de iniciativa parlamentar pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que entre em detalhes ou disponha sobre competências de órgãos da administração pública direta e indireta, permanecendo a cargo do Poder Executivo e definir a melhor forma de implementá-las. A Constituição da República consagra, em seu artigo 2º, o princípio da separação dos poderes e, ao estabelecer as regras de competência de cada poder, confere ao Legislativo as competências legiferante e fiscalizadora, e ao Executivo, as atividades administrativas. Entretanto, diante da relevância da matéria e, no intuito de preservar o escopo da proposição, é possível apresentar um substitutivo com a finalidade de estabelecer diretrizes para que o Estado atue na conscientização sobre o transtorno de pânico. Dessa forma, vislumbra-se a possibilidade que o projeto tramite nesta Casa, mas a eficácia da lei, eventualmente dele originária, exigirá o concurso da vontade do Executivo, detentor da competência, para realizar tais ações de governo. Por todo o exposto, Sr. Presidente, caros colegas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.003, 2021, na forma do substitutivo nº 1 a ser apresentado. Substitutivo nº 1. Estabelece diretrizes para as ações do Estado voltadas para a conscientização sobre o transtorno de pânico. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, as ações do Estado voltadas para a conscientização sobre o transtorno de pânico observarão as seguintes diretrizes. 1. Incentivo à realização de atividades de orientação e informação sobre o transtorno de pânico para a população, visando a identificação de sinais do transtorno, o estímulo ao tratamento e o combate à discriminação em relação ao transtorno. 2. Incentivo ao desenvolvimento de ações voltadas à prevenção do transtorno de pânico. 3. Ampla divulgação dos serviços públicos de saúde para atendimento às pessoas com transtorno de pânico. 4. Capacitação contínua dos profissionais de saúde para diagnóstico, tratamento e encaminhamento adequado de pessoas com transtorno de pânico. 5. Promoção do diagnóstico e do tratamento precoce. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sendo assim, deixe aparecer, senhor presidente. Antes de colocar em discussão, a presidência registra a presidência do deputado Bruno Engler na nossa reunião. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontra, os contrários que não manifestassem o microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.121 de 2015, em primeiro turno, de autoridade do deputado Arlen Santiago, o relator deputado Zé Reis, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas e a todos que nos assistem, juntamente com toda a consultoria. Projeto de lei nº 3.121 de 2015, do deputado Arlen Seteago, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Epitaí um imóvel de 1.500 metros quadrados, situado na rua Francisco Moura do Mão, naquele município, registrado sobre o número 14.341 de Folha 182, no cartório de registro imóveis da comarca de Pirapora. Isto é manifestar que a Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, em um primeiro momento, enviou nota técnica da CEPLAG, opinando de forma contrária à pretensão alienação. Esclareceu que, embora a doação fosse para a administração local, a destinação prevista no bem do bem beneficiaria diretamente a entidade privada e que, estando vigente a resolução conjunta nº 1 da Secretaria de Estado da Casa Civil e das Relações Institucionais de Governo e Advocacia Geral do Estado, havia vedação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, da distribuição gratuita de bens, valores e benefícios diretamente à população geral e por meio de entidades privadas, inclusive, sem fins lucrativos. Posteriormente, a CEPLAG, por meio da nota 293 de 2001, informou que o imóvel encontra-se vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, de CES e consultado quanto ao pleito, esta explicou que no local funcionam a PAI de Jequitaí, Secretaria de Estado e Educação, contudo, a CEPLAG comunicou que não vislumbra empecilhos a doação do bem àquela associação, sendo assim favorável à lendação com ressalvas relativas à possibilidade de restação de restrição da operação, almejando em virtude do período eleitoral. Ademais, pontuamos que o artigo 73 da Lei Federal 1473 de 2021 dispõe que a doação será permitida exclusivamente para o outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo ressalvado o disposto da linha F, G e H deste incêndio. Outro sim, a legislação federal determina a subordinação da transferência do interesse público para atender a esse requisito é necessário a destinação do imóvel se dê em conformidade com o disposto do artigo 76. Em razão disso, a fim de tornar viável a operação vislumbrada é imprescindível realizar a adequação de projeto de lei quanto à destinação prevista para o bem. Percebe-se ainda a necessidade de ajustar os textos a fim de alinhar a melhor técnica legislativa. Desses termos, não há óbside da transmissão da matéria, porém, considera-se ressalvas apostas apresentamos no final do parecer substitutivo número 1. Concluímos assim pela juridicidade e legalidade o projeto de lei número 3.121-2015 na forma do substitutivo a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Autoriza o poder executivo aduar o município de Itaí o imóvel que especifica. Artigo 1º. Fica o poder executivo autorizado aduar o município de Itaí o imóvel com área de 1.500 metros quadrados situado na rua Francisco Moura do Mon naquele município registrado sob os números 14.348 do cartório de registro de imóveis da comarca de Pinapora. Paracônio o imóvel que se refere ao capto destina essa atividade para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Artigo 2º. O imóvel que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se fim no prazo de 5 anos com data da Labratura da Escritura Pública de Igualação não lhe tivesse sido dada a destinação prevista no Parágrafo Único nesta lei entre vigor ou a data de sua publicação reza o artigo 3º. É o que temos, presidente? Em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão e votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar se está aprovado o parecer. Projeto de lei 173 de 2019 em primeiro turno de autoria da deputada Ana Paula Siqueira o relator do deputado Cristiano Silveira a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. O projeto de lei em questão dispõe que os programas de loteamentos sociais e de habitação popular do Estado destinarão no mínimo 25% e no máximo 40% de suas unidades para famílias monoparentais consideradas as famílias constituídas somente de mãe e filhos ou somente de pai e filhos. Artigo 1º. Dispõe também que os programas de loteamentos sociais e de habitação popular do Estado destinarão no mínimo 2% de suas unidades para mulheres vítimas de violência doméstica que preenchem os demais requisitos estabelecidos pelos órgãos competentes. Percebemos que o propósito da proposição é garantir às famílias monoparentais e às mulheres vítimas de violência doméstica o direito a percentuais mínimos em programas de loteamento social e de habitação popular. Nesse contexto aferimos que a Lei 18.315 de 6 de agosto de 2009 que estabelece diretrizes para a formulação da Política Estadual Habitacional de Interesse Social PES destina um percentual mínimo de 5% às mulheres chefes de família inciso 2 do artigo 8 atendendo em parte os objetivos do projeto e análise. Entendemos assim que a referida a Lei 18.315 de 2019 afigura-se o espaço mais adequado para se inserir a ideia que move a proposta e análise. Dessa forma sugerimos inclusão de um novo inciso no artigo 8 dessa lei determinando que os empreendimentos de habitação de interesse social também destinarão um percentual mínimo de 5% às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar observada a Lei Federal 11.340 de 7 de agosto de 2006 por força do dispositivo no parágrafo 3 do artigo 173 do regimento interno dessa casa as razões horas postas são estendidas aos projetos anexados a essa proposição em tela informamos que a emenda número 1 aprovada por essa comissão foi incorporada ao final desse parecer no substitutivo a seguir apresentado conclusão diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade ilegalidade do projeto de lei 173 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera o artigo 8º da Lei 18.315 de 6 de agosto de 2009 que estabelece diretrizes para a formulação da política estadual habitacional de interesse social assembleia legislativa dos estados minas gerais decreta artigo 1 o artigo 8º da Lei 18.315 de 6 de agosto de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação acrescida do inciso 3º e 4º artigo 8º os empreendimentos de habitação de interesse social destinarão inciso 3º 1% ao mínimo de 5% a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar observada a Lei Federal 11.340 de 7 de agosto de 2006 o inciso 4º preferencialmente 1% ao mínimo de 25% e máximo de 40% a famílias monoparentais consideradas essas famílias constituídas somente por mãe filhos ou somente pais e filhos esta lei entrevigou na data da sua publicação esse é o parecer em discussão senhor presidente para discutir o deputado Guilherme da Cunha senhor presidente só uma dúvida que eu fiquei aqui após a leitura quanto a destinação às mulheres vítimas de violência ficou como preferencialmente ou ficou como exigência de destinação mínima exigência mínima de 5% então senhor presidente eu peço vista por uma razão essa exigência de cota mínima a meu ver pode prejudicar a própria concepção das políticas de habitação popular e a gente precisa mergulhar um pouco na matéria para buscar soluções junto ao relator eu peço vista é regimental concedida vista ao deputado Guilherme da Cunha projeto de lei 581 de 2019 em primeiro turno de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior o relator deputado Guilherme da Cunha quem passa a palavra para apresentação do seu parecer parecer para o primeiro turno do projeto lei 581 de 2019 de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior a proposição em epígrafe objetiva conceder isenção do imposto sobre propriedade de veículos automotores para pessoas diagnosticadas com câncer prevê que os portadores de câncer em tratamento desde que habilitados tenham direito a isenção mediante a apresentação de laudo médico constante do código internacional de doenças e o CRM do médico caberá ao DETRAN a concessão de carteira especial para tais pacientes no que se refere ao IPVA a Constituição da República atribuiu competência aos Estados e ao Distrito Federal para institui-lo conforme se verifica no disposto do artigo 156 inciso 3 da Constituição da República o Estado de Minas Gerais por sua vez editou a lei número 14.937 de 2003 definindo as hipóteses de incidência do imposto o fato gerador como também os casos de isenção no que concerne as peças constitucionais os quais compreste a comissão analisar não há óbvio quanto a iniciativa parlamentar uma vez que a matéria não se encontra entre as hipóteses de iniciativa legislativa privativa prevista no artigo 66 da Constituição do Estado também não encontramos impedimento no que se refere à competência material do Estado para legislar sobre a matéria na medida que é da competência do Estado no âmbito da legislação concorrente legislar sobre o direito tributário ademais em seu artigo 156 inciso 3 a Constituição da República otorgou aos Estados a competência para a instituição do IPVA o artigo 3º da Lei nº 14 de 1937-2003 prevê as hipóteses de isenção do IPVA exemplo da isenção da propriedade de veículo de pessoas com deficiência física visual, mental severa ou profunda ou altíssima observadas as condições previstas em regulamento tal previsão pode eventualmente alcançar pessoas acometidas por câncer desde que sejam constatadas eventuais restrições físicas decorrentes da doença ou de seu tratamento que levem a deficiência física e a dificuldade ou incapacidade de dirigir no entanto o objetivo da proposta é abarcar todas as pessoas que tenham o diagnóstico de câncer de forma ampla e restrita nesse caso como estamos diante de nova hipótese ou ampliação das já existentes deverá ser observado o disposto na Lei Complementar Federal número 101 de 2000 a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 14 dispõe que a concessão ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorre renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois exercícios subsequentes e atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ainda ser demonstrado que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária e não afetará as metas de resultados fiscais ou deverá propostar e ser acompanhada de medidas de compensação por meio de aumento de receita o que não se verifica no caso em análise mais recentemente o artigo 113 do ato das disposições condicionais transitórias incluído pelo emendo da Constituição número 95 de 2016 exige que a proposta legislativa que crie renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário financeiro isso significa que as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal agora tem status constitucional dotando o processo legislativo de instrumentos voltados ao controle do equilíbrio das contas públicas com ênfase no eventual impacto de inovações normativas por isso não apresentando nenhuma medida compensatória para a perda de receita do tributo o projeto afronta os ditamos a Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo 113 do ADCT em face do exposto concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 581 de 2019 em discussão parecer não há hora dos inscritos encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis aprovação do parecer permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer presença registra também agora a presença do deputado Carlos Pimenta projeto de lei número 1396 de 2020 em primeiro turno de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior relator deputado Zé Reis a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente projeto de lei número 1396 de 2020 de autoria do deputado Alencar que dispõe sobre a proibição do uso do uso de asfalto ou cimento nos prédios públicos do estado enfim senhor presidente determino a baixa diligência a fim de oficiar a secretaria de estado para que manifeste sobre o projeto em votação requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestem seu microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 2850 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado professor Wendel Mesquita o relator deputado Zé Reis a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente projeto de lei 2850 de 2021 de autoria do deputado Wendel Mesquita que determina que a documentação de identificação das pessoas com transtorno do aspecto autismo expedida por municípios do estado de Minas Gerais e pelo governo do estado tenham validade em todo o território estadual a presente proposição visa determinar que a documentação de identificação das pessoas com transtorno do aspecto autismo expedido por municípios de Minas Gerais pelo governo do estado ou por órgãos integrantes da administração direta ou indireta do município estadual municipal e estadual tenham validade em todo e tenha validade em todo o território estadual perante o estado ou qualquer outro município mineiro em análise da pertinência jurídica do projeto verifica-se que ele encontra sem consonância com o artigo 23 da Constituição Federal segundo o qual compete a união dos estados e municípios cuida da saúde da assistência pública da proteção e da garantia das pessoas com deficiência por outro lado em que pese a nobre intenção do autor verificamos a impossibilidade da tramitação da proposição de forma originária apresentada nos artigos terceiro e quinto trata a matéria que devem ser regulamentadas pelo poder executivo porque cuidam de definições de natureza administrativa e acedir seu entendimento dessa comissão de Constituição e Justiça que matéria de natureza administrativa não são temáticas de iniciativa parlamentar sendo assim apresenta o substitutivo número um que a fim de preservar os poucos do projeto adequá-lo a preceitos constitucionais vigentes mantendo-se a proposta originária quanto a instituição de diretrizes sobre a validade da carteira de identificação de pessoa com transtorno aspecto autismo CIPTA concluímos pela juridicidade de legalidade e constitucionalidade o projeto de lei em dois mil oitocentos cinquenta dois mil e vinte um da seguinte forma artigo primeiro a carteira de identificação da pessoa com transtorno do aspecto autismo CIPTA criado nos termos da legislação vigente e expedida por município do estado terá validade em todo o território estadual observando o seu disposto em regulamento artigo segundo a lei entre em vigor a data de sua publicação é o que temos presidente em discussão parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários querem manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei três mil e sete de dois mil e vinte um em primeiro turno de autoria do deputado Raul Belém tem também como relator o deputado Zé Reis a quem devolva a palavra para apresentação do seu parecer baixa inteligência senhor presidente a fim de oficiar a advocacia geral do estado e a secretaria de estado de planejamento e gestão a fim de manifestarem sobre a viabilidade de implementação das medidas propostas notadamente no artigo primeiro da proposição lei 14 mil 184 de 2002 em votação requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 3.061 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva tem como relator o deputado Guilherme da Cunha a quem passa a palavra para apresentação do seu parecer parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.061 de 2021 de autoria de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o poder executivo a doará a mag o imóvel com área de 415,65 metros quadrados a ser desmembrado do imóvel com área total de 4.200 metros quadrados situado na avenida Camilo Soares número 100 no município de Caxambu registrado número 3.931 a folha 135 do livro 3C no cartório de registro de imóveis da comarca de Caxambu o parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que o bem será destinado ao funcionamento da sede da mag o artigo 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contado da laboratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista em estado a se manifestar a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão informou que o estado é proprietário do bem com a área de 4.200 metros quadrados ocupado pela Superintendência Regional de Ensino pelo município de Caxambu e pela Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas à AMAG consultada com tal pleito a Secretaria de Estado de Educação a quem o imóvel está vinculado esclareceu que o bem a ser destinado à AMAG possui na verdade área de 549,11 metros quadrados e se manifestou favoravelmente a doação hora discutida a seu turno a AMAG expressou sua concordância com a alienação vislumbrada e apresentou o memorial descritivo do imóvel acrescentes conforme consta no artigo 2º do Estatuto Constitutivo da Entidade a instituição é composta pelos municípios Jairo Oca Lagoa Arantina Baipendi Bocaina de Minas Bom Jardim de Minas Perdão se presente muito obrigado deputado Bom Jardim de Minas Cambuquira Carmo de Minas Carvalhos Caxambu Conceição do Rio Verde Cristina Cruzília Dom Viçoso Itamonte Itaiandu Jesuano Lambari Liberdade Minduri Colaria Olímpio Noronha Passa 4 Passa 20 Pouso Alto São Lourenço São Sebastião do Rio Verde São Tomé das Letras Seritinga Serrano Soledade Minas Virgínia e de outros municípios que formalmente manifestem o intuito de se associar Finalmente depreende-se pela leitura do ofício 72 de 2022 da Prefeitura de Caxambu que essa possui interesse em receber o bem a fim de destiná-lo ao funcionamento daquela associação Como por ressaltar que para transferência do domínio do patrimônio público ainda que para outro ente da federação é preciso observar o artigo 18 da Constituição Mineira e também o artigo 76 da Lei Federal 14.133 de 2021 institui normas para licitações e contratos da administração pública para bens imóveis e o inciso 1 deste dispositivo exige autorização legislativa e a licitação na modalidade de leilão dispensada essa última no caso de doação entre outros institutos previstos na lei Ademais, pontuamos com o artigo 76 inciso 1 a linha B da Lei Federal nº 14.133 de 2021 dispõe que a doação será permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo que é salvado disposto nas alíneas F, G e H deste inciso ao verificarmos o texto das alíneas F, G e H notamos que a alienação ora discutida não se enquadra em nenhuma das exceções é importante destacar que anteriormente a vigência da nova legislação federal aplicava-se o entendimento de que a vedação e a doação a entidades particulares tinha aplicação apenas no âmbito da União Federal tendo em vista a exceção preferida na ADIM nº 927 do Supremo Tribunal Federal entretanto com a promulgação da Lei Federal nº 14.133 de 2021 esse assunto encontra-se agora disciplinado Outro sim a legislação federal determina a subordinação da transferência ao interesse público para atender esse requisito é necessário que a destinação do imóvel se dê em conformidade com o disposto no artigo 76 inciso 1 a linha B da Lei Federal nº 14.133 de 2021 por essa razão a fim de tornar viável a operação vislumbrada é imprescindível realizar a adequação do projeto em análise quanto ao donatário do bem nesta esteira embora não haja óbvio se a tramitação da matéria em exames apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1 com o propósito de retificar a área do imóvel sua destinação e seu donatário bem como incluir anexo conto memorial descritivo do bem adequando ainda o texto à técnica legislativa em face do exposto concluindo-se pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto lei 3061 de 2021 na forma do substitutivo nº 1 a seguir redigido substitutivo nº 1 autoriza o poder executivo a doar ao município de Caxambu o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica o poder executivo a doar ao município de Caxambu o imóvel com área de 549,11 metros quadrados a ser desmembrado conforme descrição no anexo desta lei do imóvel com área de 4.200 metros quadrados situada na Avenida Camilo Soares nº 100 no centro daquele município registrado sobre o nº 3.931 a folha 135 do livro 3C do cartório de registro de imóveis da comarca de Caxambu parágrafo único o imóvel a que se refere ao CAPT destina-se a realização de atividades que visem a integração administrativa econômica e social dos municípios pertencentes à micro região do circuito das águas artigo 2º o imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados a lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º artigo 3º esta lei entre em vigor na data de sua publicação em discussão o parecer não há inscrições em certa discussão em votação os deputados favoráveis aprovação do parecer permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.105 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado João Vitor Xavier tem como relator deputado Zé Reis a quem passa a palavra para apresentação do seu parecer oportunidade seu presidente apresenta o requerimento a fim de que a proposição seja encaminhada à secretaria de estado de governo bem como a prefeitura municipal de Itabirito para que esclareça sua consciência do negócio jurídico que pretende efetivar o projeto de lei nº 3.105 de 2021 em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 3.268 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva tem como relator o deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para apresentação do seu parecer de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do estado o caminho do imigrante italiano composto pelos municípios de Orofino Jacutinga e Modicião de acordo com a justificativa apresentada pela autora história e memória de Minas Gerais estão fortemente vinculadas a participação dos imigrantes italianos na construção do estado e influência de sua presença na formação da identidade mineira segundo o proponente a comunidade italiana se sente eminentemente acolhida no sul de Minas sendo esta região do estado a localidade onde se estabeleceu as raízes Italo Mineiro ainda o deputado destacou que tal reconhecimento é uma excelente oportunidade de incentivar e promover o turismo mineiro ampliando a base de arrecadação em especial proporcionando desenvolvimento do comércio local gerando novos empregos e renda quanto a competência para legislar sobre matéria o artigo 24 inciso 7 da constituição da república confere a união aos estados e ao distrito federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico a proposição em análise contempla a terminologia adequada pois pretende reconhecer como relevante interesse cultural do estado o caminho do imigrante italiano composto pelos municípios de Orofino Jacutinga e Monte Sião não havendo portanto óbice jurídico a sua tramitação por fim esclarecemos que não compete essa comissão se pronunciar sob mérito da proposta cabendo a comissão de cultura a seguir realizar essa análise com base nos elementos fáticos de que dispõe em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.268 de 2021 em discussão o parecer não há inscrições e encerra essa discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.464 de 2021 em primeiro turno de autoridade do deputado Duarte Bechir o relator deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer obrigado senhor presidente o projeto de lei 3.464 de 2022 tem por objetivo autorizar o poder executivo aduar o município de Candeias o imóvel com área de 44,13 metros quadrados situado na avenida 17 de dezembro 481 naquele município registrado sob o número 10.093 a folha 35 do livro 3D no cartório de registro de imóveis da comarca de Candeias informo senhor presidente que a prefeitura municipal de Candeias apresentou o ofício 179 de 2021 em que solicita a efetivação da operação hora proposta assim embora não haja óbvia tramitação da matéria em análise apresentamos no final de exparecer o substitutivo número 1 com a finalidade de adequar o texto a técnica legislativa bem como alterar os dados relativos a área do imóvel e a sua certidão cartorária em face dos postos concluímos pela juridicidade e constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.464 de 2022 na forma do substitutivo número 1 a ser redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar ao município de Candeias o imóvel que especifica a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Candeias os seguintes imóveis situados na avenida 17 de dezembro naquele município registrados sob o número 10.093 a folha 35 do livro 2RG no cartório de registro de imóveis da comarca de Candeias 1 loja A com área de 55,61 metros quadrados 2 loja e saleta com área de 44,13 metros quadrados parágrafo único os imóveis a que se refere o CAPT destina-se ao funcionamento de biblioteca municipal artigo 2 os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do estado se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhes tivesse dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1 artigo 3 esta lei entrevigou na data de sua publicação deixa eu aparecer presidente em discussão o parecer não há inscrições e se essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.509 de 2022 em primeiro turno de autoria do deputado Bosco relator deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente será necessário baixá-lo em diligência em diligência por isso estou apresentando aqui um requerimento para que a proposição seja encaminhada à prefeitura municipal de Itapajipe para que considerando a manifestação exarada pela Polícia Civil de Minas Gerais PCMG na nota técnica 98 barra 2022 da Secretaria de Planejamento e Gestão declare sua aquiescência a permuta entre o local onde atualmente está instalada a PCMG de propriedade municipal e o imóvel constante no item 2 do artigo 1º do projeto em pauta que está vinculado ao uso dessa corporação se o posicionamento for favorável a permuta solicitamos a apresentação de registro cartorário do bem localizado na avenida Simão Faria Neto número 20 bairro Jardim Castro situado no município de Itapajipe para obtenção de seus dados cadastrais esse é o requerimento presidente em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis não manifestam como se encontram os contrários manifestam o microfone aprovado o requerimento o projeto de lei 3.527 de 2022 em primeiro turno de autoria do deputado Gustavo Santana tem como relator o deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente vou apresentar o requerimento para que a proposição seja encaminhada a secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade e a prefeitura municipal de Alvinópolis em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis para o ministro como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 3.574 de 2022 de autoria da deputada Beatriz Serqueira na condição de relator estou apresentando o relatório o cerne da proposição é a criação de cargos no sistema de ensino proposta em análise pretende declarar como patrimônio histórico cultural de natureza e material da educação de Minas Gerais a escola estadual governador Milton Campos localizada no município de Belo Horizonte Entendemos ser mais adequada a técnica legislativa Reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual Como se sabe, a legislação federal dá sentido específico A terminologia e a declaração de patrimônio cultural Relacionando-a a um conceito de um ato administrativo Que descreve, registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural Confiram-se, entre outros, os pareceres emitidos Sobre os projetos de leis número 1220 de 2019 e 2476 de 2021 3.180 e 3.321 de 2021 Apresentamos, assim, substitutiva a proposição examinada Com o fito de se reconhecer como de relevante interesse cultural A Escola Estadual, governador Milton Campos Por fim, esclarecemos que caberá à Comissão de Cultura A seguir pronunciar sobre o mérito da proposta Com base nos elementos fáticos de que dispõe Conclusão, em face dos postos concluídos pela juridicidade Constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 3.574 de 2022 Na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado Substitutivo número 1 Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado A Escola Estadual, governador Milton Campos A Assembleia Legislativa e Estadunas Gerais Decreta, artigo 1º Fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado A Escola Estadual, governador Milton Campos Artigo 2º O bem cultural de que trata essa lei Poderá, a critério dos órgãos responsáveis Pela política de patrimônio cultural do Estado Ser objeto de proteção específica Por meio de inventários, registros Ou de outros procedimentos administrativos pertinentes Conforme legislação aplicável Artigo 3º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação É este o parecer que coloco em discussão Não há inscrições, insere-se a discussão Em votação, os deputados que forem favoráveis ao parecer Permaneçam como se encontram Os contrários manifestem-se ao microfone Está aprovado o parecer Projeto de lei 3.643 de 2022 em primeiro turno De autoria do deputado Ulisses Gomes O relator é o deputado Cristiano Silveira A quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer Projeto em análise prevê em síntese Que as sirenes e alarmes utilizados como sinalizadores De início e término de aulas De provas e de período de recreio Nos estabelecimentos de rede pública e privada De ensino do Estado Deverão gradativamente serem substituídos Por sinaleiros musicais De acordo com a necessidade de reposição do equipamento Segundo o autor, o objetivo da proposição Garantir a proteção às crianças Com o transtorno do espectro autista, o TEA A proposição encontra-se em consonância Com a lei 13.146, 6 de julho de 2015 Lei brasileira da inclusão da pessoa com deficiência Ao dar concretude à integração social e acadêmica Da pessoa com deficiência Nesse sentido, prescreve o artigo 28 Do Estatuto da Pessoa com Deficiência Artigo 28 Incume ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar Incentivar, acompanhar e avaliar Inciso 5 Adoação de medidas individualizadas e coletivizadas Em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico Social dos estudantes com deficiência Favorecendo o acesso, a permanência, a participação E a aprendizagem em instituições de ensino Observando a sistematização da matéria Em nosso ordenamento jurídico Bem como preservando a autonomia do poder público Para a realização das ações administrativas Que lhe competem Apresentamos o substitutivo número 1 Ao final redigido Para acrescentar o dispositivo na política estadual Dos direitos da pessoa com deficiência A lei 3.799 De 21 de dezembro de 2000 Em fácil exposto Concluímos pela juridicidade Concionalidade e legalidade Do projeto de lei 3.643 de 2022 Na forma do substitutivo número 1 A seguir apresentado O substitutivo número 1 Acrescenta inciso ao artigo 2º Da lei 3.799 De 21 de dezembro de 2000 Que dispõe sobre a política estadual Dos direitos da pessoa com deficiência E cria o Conselho Estadual da Defesa Dos direitos da pessoa com deficiência A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Decreta Artigo 1º O artigo 2º Da lei 3.799 De 21 de dezembro de 2000 Fica acrescentado Do seguinte inciso 8º Inciso 8º Do artigo 2º Adoção de medidas individualizadas E coletivizadas Em ambientes Que maximizem O desenvolvimento acadêmico social De estudantes com deficiência Favorecendo o acesso A permanência A participação E aprendizagem Em instituição de ensino Artigo 2º Dessa lei entre vigor Na data da sua publicação Em discussão Aparecer Não há inscrições Em certa discussão Em votação Os deputados favoráveis Permaneçam como se encontram Os contrários Querem manifestar Seu microfone Está aprovado Aparecer Projeto de lei 3.659 de 2022 Em primeiro turno De autoria do deputado Neilando Pimenta O relator Deputado Zé Reis A quem passo a palavra Para a apresentação De seu parecer Seu presidente Projeto de lei 3.659 de 2022 Apresenta o requerimento Para que seja oficiada A secretaria Sem infra Bem como A prefeitura De Felisburgo E de Santa Helena De Minas Para que informem Sobre a existência De leis locais Que autoriza A transmissão Ao estado Dos respectivos Três subviários Desespecificado Na lei Como pretende O autor Que tem outro presente Em votação O requerimento De diligência Apresentado pelo relator Deputados favoráveis Para o ministro Como se encontra Os contrários Manifestam o microfone Está aprovado O requerimento Projeto de lei 3.689 de 2022 Em primeiro turno De autoria Do deputado Gustavo Santana Tem como relator O deputado Bruno Engler A quem passo a palavra Para a apresentação De seu parecer Seu presidente Estou apresentando O requerimento Para que a proposição Seja encaminhada Segove E a prefeitura Municipal De Virgem da Lapa Em votação Requerimento De diligência Apresentado pelo relator Os deputados favoráveis Permaneçam como se encontram Os contrários Manifestam o microfone Está aprovado O requerimento Projeto de lei 3.701 de 2022 Em primeiro turno De autoria Do deputado Coronel Henrique Na condição De relator Apresento Diligência Também A prefeitura Municipal De Oliveira Para declarar Sua quiescência Com o negócio jurídico E a secretaria De estado De governo Para que informe A assembleia Sobre a situação Efetiva dos imóveis E se há Algum ópice A transferência Do domínio Pleiteada Em votação Requerimento De diligência Apresentado Os deputados Que forem favoráveis Permaneçam como se encontram Os contrários Manifestam o microfone Está aprovado O requerimento Projeto de lei 3.725 Em primeiro turno De autoria Do deputado Tadeu Martins Leite Na condição De relator Apresento O parecer Proposta Obriga as empresas Concessionárias Que cobram pedágio Nas rodovias Do estado A manterem Suas praças De cobrança De pedágio Todos os guichês Abertos Em funcionamento Em horário comercial Em relação A iniciativa parlamentar Não se encontram Restrições De espécie alguma Ante a leitura Do artigo 66 Da constituição Do estado Incluído O conteúdo Incerto No artigo Segundo Da proposta Uma vez que Já cabe Ao executivo estadual Fiscalizar as concessões De rodovias No estado Conforme dito Anteriormente Finalmente Cabe lembrar Que as concessões Públicas Sujeitam-se As normas legais Que hoje Ou amanhã Visem aperfeiçoar O atendimento Dos usuários Dos serviços Estatais Que são consumidores De atividades Verdadeiramente Essenciais Os efeitos Administrativos E financeiros Da proposta Haverão de ser Eximinados Nas competentes Comissões de mérito A proposta Merece aprovação Bem como ajustes De técnica Que hão de facilitar A aplicação De seus comandos Os quais serão Veiculados No substitutivo Que se segue Conclusão Ante o exposto Concluímos Pela judicidade Constitucionalidade Legalidade Do projeto de lei 3.725 De 2022 Na forma Do substitutivo Número 1 A seguir Redigido Substitutivo Número 1 Dispõe Sobre o funcionamento Dos guichês Nas praças De cobrança De pedágio Nas rodovias Do estado Minas Gerais Assembleia Legislativa Do estado Minas Gerais Decreta Artigo 1º Ficam as empresas Concessionárias Das rodovias Do estado Minas Gerais Obrigadas A manterem Suas praças De cobrança De pedágio Todos os guichês Abertos E em funcionamento No horário comercial Parágrafo 1º A concessionária Que descumpriram O disposto Do caput Ficará sujeito A sanções Previstas Na lei federal 8.078 De 11 de setembro De 1990 Código de proteção E defesa Do consumidor Artigo 2º Serão definidos Em regulamento A forma E o prazo De implementação Da obrigação Prevista No artigo 1º No prazo De 90 dias Contados Da data Da publicação Dessa lei Artigo 3º Dessa lei Entra em vigor Na data De sua publicação É esse o parecer Que submeto A discussão Senhor presidente Eu peço vista Senhor presidente Peço a palavra Primeiro É regimental Concedida a vista Ao deputado Guilherme da Cunha Com a palavra O deputado Carlos Pimenta Eu acho que O pedido de vista Do deputado Guilherme da Cunha Ele é Ele é É oportuno Calma Ele é oportuno É regimental É oportuno Porque o Projeto de lei Do deputado Tadeu Ele aborda Apenas um Aspecto Dessa Dessa Convivência Que nós temos Com as concessionárias Que exploram As rodovias Estaduais Federais De Minas Gerais E que na verdade Eles não cumprem O que é determinado Principalmente Pela lei Se bem que Minas Gerais Guilherme Não tem uma lei específica Sobre pedágio Eu tenho um projeto Nessa casa Ele já está aqui Tramitando Eu nem sei se está Tramitando mais Deve ter caducado Eu pedi para que Voltasse novamente Eu não sei onde é que tem Esse projeto Não consigo descobrir Esse projeto Quando a gente Estabelece Normas Para se fazer Qualquer concessão Aqui em Minas Gerais Eles pegam uma estrada Como pegou a nossa estrada Lá do norte de Minas A BR-135 E de repente Uma estrada Oficial Que era uma BR Que foram gastos Em 2000 No ano de 2000 Por um trabalho Muito consolidado Muito forte Dessa casa Foram gastos Foram aplicados De recursos públicos Mais de 1 bilhão E 800 milhões De reais No ano 2000 E de repente Eis que Eles estabelecem A privatização A concessão Dessa rodovia Quem ganhou a concessão De uma maneira Muito esquisita Foi a Eco-135 E pegou uma estrada Que não tinha Nenhuma duplicação E cujas primeiras obras Que foram implantadas Na 135 Foram as obras De construção Dos postos de pedágio Mas nada foi feito A não ser um tapa-buraco Uma capina A recomposição De algumas placas E depois de tantos anos A empresa Anuncia Que vai duplicar A BR-135 Do trecho De Montes Claros Ao Trevão Ali na Interseção Ali da Da 040 Que vai para Brasília E na verdade Não é duplicação Coisa nenhuma É uma Intervenção Na estrada Que dos 360 quilômetros Eles irão duplicar 130 quilômetros E ficando 230 quilômetros Para construção De alguns trechos Da segunda via Então nós temos Estradas aí Concessionárias Que não tem Um guincho Para poder Dar suporte Aos carros Quebrados Não tem Meio de comunicação Pontos Absolutamente Silenciosos Na estrada Você não pega Telefone Você não tem Ambulância suficiente Você não tem Estradas duplicadas Você tem Estradas ruins Com pisos ruins E se cobra Pedágios caríssimos Como é o nosso Lá da 135 Por 8 reais E 70 centavos Cada trecho Diz Hoje na parte Da manhã Estava vendo Aqui em Minas A 040 Indo para Barbacena Para aquele lado Ali Então passou Já o pedágio De 11 Para 12 Quase 13 reais Então acho Que a gente Poderia Eu vou conversar Com o Tadeu E agora Com o pedido De vista Do deputado Guilherme Nós vamos ter Um pouco mais De tempo Para a gente Estabelecer Não só A abertura De todos os postos De pedágio As catracas Lá Os guichês Sei lá As cabines Lá Que muitas vezes Você tem Estradas movimentadíssimas Com um só funcionando E dois fechados Para que a gente Possa questionar Também O porquê Que essas estradas Não oferecem O atendimento De urgência Emergência Com ambulância Com paramédicos Porquê que não Oferece A comunicação Porquê que não Apresenta um plano De duplicação Verdadeiro Porque eu acho Que você só tem Que pagar pedágio É quando você tem Estradas duplicadas E outras necessidades Então fica aí A minha impressão Eu acho Que a gente pode Inclusive Descobrir Esse projeto Meu aí Que sumiu No tempo E no espaço Não sei onde que está Em qual gaveta Que está Eu acredito Que não está Na gaveta Do sábio Não Mas nós temos Que saber Onde é que ele está Para a gente Colocar Esse projeto Em tramitação Novamente E aprovarmos Um plano Um programa De concessão De estradas Aqui no nosso estado Em que O usuário O motorista O proprietário Do carro Ele seja Realmente Beneficiado Para pagar Os preços Tão majorados E tão caros Que nós estamos pagando Muito obrigado Projeto de lei 3.732 2022 Em primeiro turno De autoria Dos deputados Bartô E Cleitinho Azevedo Na condição De relator Apasta a apresentação Do parecer Proposta Altera a lei 14.167 De janeiro De 2002 Que dispõe Sobre a adoção No âmbito Do estado Do pregão Como modalidade De licitação Para aquisição De bens E serviços comuns Para tanto O seu artigo Primeiro Acresce Artigo Segundo A A citada Lei estadual Para determinar Que bens de consumo Adquiridos Para suprir demandas De estruturas Dos poderes Do estado Deverão ser De qualidade comum Não superior A necessária Para cumprir As finalidades As quais se destinam Vedada a aquisição De bens de luxo O parágrafo Primeiro Do artigo Segundo A Traz os conceitos De bem de luxo Bem de qualidade comum Bem de consumo Ao passo Que o parágrafo Segundo Veicula Ressalva Ao comando central Da proposta Ao dizer Que não será enquadrado Com bem de luxo Aquele que for adquirido A bem equivalente Ou inferior Ao preço Do bem De qualidade comum Da mesma natureza Como se vê O projeto visa Identificar o que seria Bem de luxo E veda a sua aquisição Pelo estado Via pregão Ademais O artigo segundo Dispõe Ao alterar O artigo 14 Da referida Lei 14.167 De 2002 Que se aplicam Subsidiariamente Para a modalidade De pregão As normas Da lei federal 14.133 De 1º de abril De 2021 Apresentada Uma breve síntese Da proposição Passamos a analisar Os aspectos Jurídicos Condicionais Que cercam o tema Do ponto de vista Jurídico formal Não há visto De iniciativa Na proposição Uma vez que a matéria Por ela tratada Normas de licitação E contratações públicas Não está inserida Em rol taxativo Previsto na Constituição Estadual Que regulamenta A exclusividade Para a defragação De processo legislativo Ainda sobre a competência Legislativa É importante dizer Que como competência Da União Nos termos Do artigo 27 Do artigo 2º Do inciso 27 Do artigo 22 Da Constituição Da República Restringe-se A fixação De normas gerais Sobre pregão E demais modalidades De licitação Cabe ao Estado A competência Para editar normas De natureza específica Esse aliás É o intuito Em linhas gerais Da proposta Em análise Ou seja Cuidar de especificidades Ademais O projeto procura Adequar a lei estadual 14.167 De 2002 Ao artigo 20 Da nova lei nacional De licitações Lei federal 14.133 De 2021 E ao decreto federal 10.818 De 2021 Que proíbem A aquisição De artigos De luxo No ano Da administração Pública Os conceitos Trazidos Pelo artigo 1º Da proposta Estão em perfeita harmonia Com as referidas Normas federais O caput Do artigo Referido Artigo 20 Dá plena cobertura Ao conteúdo Do projeto Se não vejamos Artigo 20 Os itens De consumo Adquiridos Para suprir As demandas Das estruturas De administração Pública Deverão ser De qualidade comum Não superior A necessária Para cumprir As finalidades As quais Se destinam Vedada A aquisição De artigos De luxo Em suma Proposta Em epígrafe Favorece A aplicação Das normas Gerais Da união No ano Da administração Estadual Zelando Sobretudo Pelo princípio Da segurança Jurídica Por fim Cabe registrar Que essa comissão Já analisou Proposição Idêntica Qual seja O projeto De lei 3.222 De 2021 Tendo concluído Da mesma forma Pela juridicidade Constitucionalidade E legalidade Ante o exposto Concluímos Pela juridicidade Constitucionalidade E legalidade Do projeto De lei 3.732 De 2022 Esse o parecer Que submeto A discussão Não havendo Oradores inscritos Encerra essa discussão Em votação Os deputados Que forem favoráveis A aprovação Do parecer Permaneçam Como se encontram Os contrários Que ele manifestasse Ao microfone Está aprovado O parecer Projeto de lei 3.677 De 2022 Em primeiro turno De autoria Do deputado João Leite O relator É o deputado Bruno Engler Em reunião Anterior Foi concedida Vista do parecer Pela juridicidade Constitucionalidade E legalidade Na forma Do substitutivo Número 1 Sobre a mesa A proposta De emenda Número 1 De autoria Do deputado Guilherme da Cunha Que propõe Suprimir O inciso Terceiro Do artigo 4 Do substitutivo Número 1 Vou passar Ao relator Senhor presidente Me permite Fazer a discussão Do teor Da emenda Está em discussão Projeto e emenda Senhor presidente Só antes de nós discutirmos a emenda Se o Guilherme permitir Eu preciso fazer rapidamente A leitura novamente Uma vez que Na última reunião Foi omitido o fato De que nós temos O projeto 3.684 2022 Anexado Inclusive do colega Charles Santos Então só fazer Essa retífica O teor do parecer É o mesmo Mas regimentalmente É importante Refazer a leitura De autoria Deputado João Leite A proposta Dispõe sobre a aplicação De medidas administrativas De prevenção E combate ao roubo Furto e receptação De cabos Fios metálicos Geradores Bateristas Formadores E placas metálicas No estado de Minas Gerais Foi anexada a proposição Projeto de lei 3.684 2022 Sobre o qual Nos cabe manifestar Ao final Deixe parecer Nos termos regimentais Alego ao autor E sua justificação Que o poder Exativo estadual Tem competência constitucional Para legislar De forma concorrente Sobre segurança pública E procedimento administrativo Nos termos do artigo 144 Da Constituição Federal Ademais informa Que os índices de roubo Furto e receptação De cabos Fios metálicos Geradores Baterias Transformadores E placas metálicas Que continuam alarmantes E crescentes No estado de Minas Gerais E que tal modalidade criminosa Se transformou Em nova fonte de recursos Para os traficantes E usuários De substâncias Entorpecentes Do ponto de vista Da competência É de fazer coro Aos argumentos do autor Conforme anteriormente citados A proposta É juridicamente Sustentável Porém comporta Aperfeiçoamento Os argumentos Ora expendidos São extensíveis Ao projeto de lei 3.684-2022 De autoria Do deputado Charles Santos O qual tem os mesmos propósitos Da proposta em análise As mudanças Que o substitutivo Abaixa Apresentado Traz para a proposta principal Igualmente Atendem o projeto De lei Em anexo Em fase do exposto Conclui sua judicidade Constitucionalidade E legalidade De prioridade De lei 3.677-2022 Na forma do substitutivo Número 1 Que foi apresentado Em reunião anterior Agora sim, Guilherme A presidência indaga O deputado Guilherme Como o relator Parece ter mudado O seu parecer Mas sem incorporar A emenda Aparentemente Se a vossa excelência Mantém a apresentação Da emenda Mantém sim, seu presidente A alteração no parecer Foi justamente para mencionar A existência De projeto anexado Uma exigência regimental E a emenda Não guarda Relação com isso E Continua em discussão Aparecer em emenda Avançando, portanto Seu presidente Na discussão A emenda apresentada É para suprimir Uma parte do texto Que gera A proibição De que pessoas Que tenham praticado As infrações Listadas No projeto Possam Constituir Pessoas jurídicas Que elas possam Basicamente Ser sócios De outras empresas E isso é uma pena Restritiva de direito Na definição Mais clássica dela Conforme o artigo 43 Inciso 5 Do código penal E a gente não pode Aqui na assembleia Instituir penas Restritivas de direito A gente pode Determinar Uma proibição De contratação Com a administração pública Que é uma norma De direito administrativo Própria da administração pública Mas determinar Que a pessoa Não possa Constituir Outras empresas E pessoas jurídicas É uma pena Restritiva de direito Do particular Cuja competência Para legislar É privativa Da união Conforme o artigo 22 Inciso 1 Da constituição da república Então a ideia É somente retirar Essa parte Para que a gente Não invada a competência Do congresso nacional E preserve Os demais Itens Constantes Do projeto Que Bem Vejo Como hábitos A avançarem Para as discussões De mérito Mas especificamente Nesse ponto Eu acredito Que a gente Precise sanar Nessa comissão A inconstitucionalidade existente Continua em discussão Proposição E emendas A palavra O relator Deputado Bruno Engler Se incorpora A proposta de emenda Tendo em vista A explanação Do deputado Guilherme No espírito De que nós possamos Avançar com essa matéria Eu vou catar emendas Suprimindo O artigo Que incomoda O deputado E assim A gente pode Acredito eu Aprovar a matéria Continua em discussão Não há mais inscrições Em votação O parecer Salvo emenda Os deputados Que forem favoráveis Permaneçam como se encontram Os contrários Queiram manifestar Seu microfone Está aprovado Em votação A emenda Apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha Comparecer pela aprovação Apresentada pelo relator Os deputados Que forem favoráveis Permaneçam como se encontram Os contrários Manifestam o microfone Está aprovada A emenda Do deputado Guilherme da Cunha Passa-se a segunda fase Indago ao relator Se concorda em elaborar A nova redação Do parecer Com a alteração Aprovada pela comissão Sem problema Sr. Presidente Está dada A nova redação Do parecer Passamos a segunda fase Da ordem do dia Com a discussão E votação De proposições Que dispensam A apreciação Do plenário Projeto de lei 2.289 De 2020 Em turno único De autoria Do deputado Charles Santos O relator Deputado Bruno Engler A quem passa a palavra Para a apresentação Do seu parecer Sr. Presidente Concluo pela Judicidade Constitucionalidade E legalidade Do projeto de lei 2.289 De 2020 Na forma apresentada Em discussão Não há inscrições Em certa discussão Em votação Os deputados Que forem favoráveis Permaneçam como se encontram Os contrários Manifestam o microfone Está aprovado O parecer Projeto de lei A voúna Concede no município De Unaí Desta feita Sr. Presidente Concluímos Pela juridicidade Constitucionalidade E legalidade O projeto de lei 2.791 De 2021 Na emenda 1 Por atender Todos os preceitos Constitucionais A emenda A emenda A emenda Número 1 Fica Artigo 1 Fica declarada De utilidade pública Associação voluntária Do hospital municipal Doutor Joaquim Prochado Do município de Unaí Minas Gerais A voúna Concede no município de Unaí É o que temos Em discussão Parecer Não há inscrições Em certa discussão Em votação Os deputados favoráveis Pelo menos como se encontram Contrários Manifestam o microfone Está aprovado O parecer Projeto de lei 2.793 2021 Em turno único De autoridade O deputado Oswaldo Lopes O relator É o deputado Zé Reis A quem devolvo a palavra Para apresentação De seu parecer Apresento o requerimento Senhor presidente Afim de oficiar O presidente Da entidade Para que apresente Documentação necessária E atualização Bem como A alteração Do seu estatuto vigente O que temos Em votação O requerimento De diligência Apresentado Os deputados Que foram favoráveis Para o manejo Como se encontram Os contrários Manifestam o microfone Está aprovado O requerimento Projeto de lei 3.127 2021 Em turno único De autoria Do deputado João Vitor Xavier O relator Deputado Charles Santos A quem passa a palavra Para apresentação De seu parecer Obrigado Senhor presidente Concluo pela juridicidade Constitucionalidade E legalidade Do projeto de lei 3.127 2021 Na forma apresentada Em discussão Apresentada Não há Oradores inscritos Encerra essa discussão Em votação Os deputados Que foram favoráveis Para o manejo Como se encontra Os contrários Manifestam o microfone Está aprovado O parecer Projeto de lei 3.234 De 2021 Em turno único De autoria Do deputado Elismar Prado O relator É o deputado Charles Santos A quem passa A quem passa a palavra A quem passa a palavra Para apresentação Do seu parecer Senhor presidente Estou apresentando O requerimento De dirigência Ao autor Em votação O requerimento De dirigência Apresentado Pelo relator Os deputados Favorados Os deputados E os deputados diversidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.322-2021, com a emenda número 1. Vamos colocar em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que estão de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência ao novo deputado Sábio Sousa Cruz. Projeto de lei 3.424-2021, em turno único, de autoria do deputado André Quintão, o relator, o deputado Cristiano Silveira, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Presidente, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.424-2021, de 2021, na forma apresentada. Em discussão, parecer, não há inscrições, encerro essa discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários manifestam o microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.432-2021, em turno único, de autoria do deputado Virgílio Guimarães, o relator, o deputado Zé Reis, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, projeto de lei 3.432-2021, de autoria do deputado Virgílio Guimarães, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 3.432, na forma apresentada. Em discussão, parecer, não há inscrições, encerro essa discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários manifestam o microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.550-2022, em turno único, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o relator, o deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, apresenta o requerimento de diligência à autora. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator, os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários, manifestam o microfone. Está aprovado o requerimento. Projeto de lei 3.624-2022, em turno único, de autoria do deputado Cleitinho Azevedo, o relator, o deputado Bruno Engler, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, apresenta o requerimento de diligência à secretaria de Estado de Governo. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator, os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários, manifestam o microfone. Está aprovado o requerimento. Projeto de lei nº 3.654-2022, em turno único, de autoria do deputado Noraldino Júnior, tem como relator o deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.654-2022, com a emenda nº 1, senhor presidente. Em votação, em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários, manifestam o microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.682-2022, em turno único, de autoria do deputado Arnaldo Silva, o relator, o deputado Guilherme da Cunha, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, apresenta o requerimento de diligência ao autor. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator, os deputados favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários, manifestam o microfone. Está aprovado o requerimento. Projeto de lei 3.683-2022, em turno único, de autoria do deputado Celinho do Citrocel. Na condição de relator, estou apresentando o requerimento de diligência ao autor. Diligência que coloco em votação. Os deputados que forem favoráveis ao requerimento, permaneçam como se encontram, os contrários, manifestam o microfone. Está aprovado o requerimento apresentado. Projeto de lei 3.685-2022, em turno único, de autoria do deputado Zé Reis, do relator, o deputado Guilherme da Cunha, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Seu presidente, eu apresento o requerimento de diligência a Segoge. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator, os deputados favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários, manifestam o microfone. Está aprovado o requerimento. Projeto de lei 3.691-2022, em turno único, de autoria do deputado Dr. Jan Freire, na condição de relator, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.691-2022, na forma apresentada. Em discussão, o parecer. Não há inscrições. Encerra essa discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários, manifestam o microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.694-2022, em turno único, de autoria do deputado Ulisses Gomes, relator, deputado Cristiano Silveira, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Presidente, eu apresento o requerimento de diligência à Secretaria de Estado de Governo. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator, os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários, manifestem seu microfone. Está aprovado o requerimento. Projeto de lei 3.696-2022, em turno único, de autoria do deputado doutor Jean Freire. Na condição de relator, estou concluindo pela juridicidade, condicionalidade e legalidade do projeto de lei 3.696-2022, com a emenda número 1. Aparecer que submeto à discussão. Não há oradores inscritos. Encerro essa discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários, manifestem seu microfone. Está aprovado o parecer. Passa essa terceira fase da ordem do dia. Compreende o recebimento, discussão, votação e proposição da comissão. Não há matéria sobre a mesa nessa fase. Indago aos deputados, presidente, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo matéria a ser apreciada nessa fase, a presidência considera cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Desejando a todos um bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.